Por meio da Secretaria de Assistência Social, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente fez a apresentação oficial de todos os candidatos, ou agora oficialmente candidatos habilitados ao nosso processo de escolha, que será uma eleição no dia 1º de outubro. Então, hoje aí a gente tem 13 candidatos. É importante a gente destacar sempre a participação da população neste processo, né, secretária? Sim, é muito importante, porque o voto não é obrigatório nesse processo, mas é de suma importância a participação votar e eleger os nossos candidatos aí, as melhores pessoas para cuidar dos direitos da nossa sociedade.